Oi pessoal, o Sexto ESPN vai levar vocês para conhecer a maior loja da NBA na América Latina e a segunda maior do mundo. E a proposta não é só ser uma loja que você entra, escolhe suas coisas, compra e vai embora, não. Tudo é interativo. Tem quadra de basquete, tem máquina de arremesso, tem videogame, itens autografados por lendas do basquete e muito mais. Bora dar esse rolê. Sexto ESPN já tá no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui nesse espaço tem até uma réplica do troféu Larry O'Brien, que os campeões da NBA levantam quando ganham o título. E é igualzinho, viu? Tem 7 quilos, vale 13.500 dólares e é tudo banhado em ouro, 24 quilates. E abaixo dá pra gente fazer uma comparação até também com as mãozinhas dos caras que a gente vê jogando toda noite na NBA. A do Stephen Curry, que tem 1,91m, nem é tão maior assim que a minha. Mas ó, depois a gente vai passando e tem a do Yannis Antetokounmpo, o Greek Freak, tem a do Kevin Durant. E pra completar, ninguém mais, ninguém menos do que a garra do Kawhi Leonard, The Clock, com essa mãozinha aqui, gente. E especialmente pra quem é baixinho, que nem eu, dá pra ter uma noção do tamanho desses caras que a gente vê em quadra. Devin Booker, com 1,96m, ok. Aí você vai passando, a humilhação aumenta, 2,11m pro grego Yannis Antetokounmpo, até chegar no maior jogador da liga, Takufol Senegalês, de 2,26m. E ó, até trombei aqui com o DPC, que você deve conhecer dos vídeos no YouTube, com vários desafios, então vim aqui pra desafiar. Bora? Pô, louco. É? Você esperava por essa? Eu não esperava não. O que você tá achando da loja, DPC? Pô, sensacional, meu. A galera do basquete sempre falava, putz, mas falta aquele espaço com mais variedades e tal, meu. Aqui é o lugar certo pra você. Sem contar que eu fui surpreendido com aquela quadra lá em cima. Que é aquilo, né? Já me apaixonei, falei, meu, será que dá... Eu vi que tem um quartinho ali no canto, falei, meu, se deixar, ó, fica aqui suave. Conseguiu escolher o que você preferiu aqui da loja pra levar? Olha, tem muita coisa, muita coisa. Mas é sempre o clipão, né? Não tem como, não tem como. Você vê qualquer... Tinha um caderno do Clippers ali, eu nem estudo mais. Falei, não, vou levar o caderno, pô. Dá pro meu filho, sei lá. Desafio, bora? Bora. Vê quem faz mais cesta ali? Ah, isso aí. Sim, aí eu gostei, gosto de desafio. Bora lá, então. Não, 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 não. Não, 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 não. Rodrigo, como a abertura dessa, que é a maior loja da América Latina, da NBA, reflete a popularização do basquete aqui? A gente tá muito feliz com o resultado que a gente tem visto e o apoio dos nossos fãs aqui em território nacional. Hoje são mais de 45 milhões de brasileiros fãs de NBA, dando apoio e suporte a todas as nossas iniciativas. Então essa aqui é a maior loja da América Latina que a gente tá inaugurando hoje. E isso mostra claramente como o fã brasileiro tem apoiado a NBA aqui. Nosso negócio tem crescido ano após ano, né? Apesar da gente tá num país cuja religião, no bom sentido, é o futebol, cada ano que passa a NBA tem caído ainda mais no gosto do brasileiro. Em relação a essa expansão por aqui, né? A gente fala de mercados gigantescos. Nos Estados Unidos, claro, onde o torneio é disputado. E na China, que é um país com a maior população do mundo. Como que é essa volta da NBA pro Brasil como um esporte tão forte, né? Como algo tão consumido? O que é muito interessante é que o mercado brasileiro é muito fértil pra gente. O brasileiro ama esporte, pratica esporte, segue o basquete e é apaixonado pela NBA. Então essa combinação é muito única, é muito favorável pro nosso negócio. Então a gente vê que cada vez mais os brasileiros e parceiros têm se engajado com as nossas iniciativas. Quando a gente vê globalmente, o Brasil é muito estratégico pra NBA. O nosso plano de expansão internacional, o Brasil é chave pra isso. Isso tem mostrado nos números, nas iniciativas, eventos, distribuição dos jogos e por aí afora. Por que você acha que o Brasil é tão chave assim nessa questão da distribuição? E os Estados Unidos e a NBA estão olhando tanto para o Brasil como um mercado que consome muito o esporte? O brasileiro é apaixonado pela NBA. Então quando a gente vê as nossas transmissões, o grau de engajamento, a quantidade de jogos transmitidos e distribuídos no Brasil afora. A gente vê que cada vez mais o brasileiro consome a nossa marca. Seja assistindo os nossos jogos, os conteúdos que a gente produz, os eventos que a gente realiza, as lojas que a gente abre. Então isso torna uma mistura única pra gente. Quando a gente vê a nossa estratégia de crescimento global, realmente o Brasil tem uma posição muito favorecida e fundamental pro nosso crescimento. Em relação a essa loja, que é toda interativa, o foco é também atrair gente que não conhece tanto o esporte pra ficar um pouquinho mais perto, entender quem são esses caras, qual que foi a ideia, né? O pensamento pra abertura e pro desenvolvimento dessa loja aqui. Então, Helena, o que acontece? Quando a gente pensa no conceito da loja, ela não é um varejo, uma loja tradicional, né? A gente pensa muito na experiência do fã. Aliás, o que a gente mais faz em tudo que a gente toca aqui no Brasil é pensar na experiência. Então as pessoas vão vir aqui, vão tirar uma foto com o troféu, ver a camisa autografada do Michael Jordan, ver um painel que o Cobra fez pra gente que tá incrível, ou vão bater bola aqui na tabela, vão brincar nos pop-a-shot, ou seja, tem muita experiência. E pode acontecer de você comprar algum produto, né? Porque tem muito sortimento, muito tênis legal, bola, regata, enfim, tem muita coisa. Eu tô até me segurando pra não sair comprando tudo aqui. Então assim, quando a gente pensa na experiência do fã, é como a gente faz essa loja de 1.500 metros nascer desse tamanho com tanta experiência legal. Faz parte dessa experiência também ter algumas relíquias por aqui, né? Então você vê camisa autografada pelo Michael Jordan, camisa autografada por vários All Stars. Como é que foi possível trazer isso pra cá? E de certa forma, como você acha que isso aumenta o interesse do público pela loja? O nosso objetivo, antes da gente lançar essa loja, a gente rodou muita pesquisa pra entender o que o fã queria, o que ele queria consumir aqui na loja, o que ele queria ver, que foto que ele quer tirar com os amigos, com a família. Então a gente tem essas memorabilhas que você comentou, que são únicas. Poucos lugares do mundo você consegue ter acesso a esses produtos. Então a gente colocou em pontos estratégicos aqui da loja, pras famílias, amigos, enfim, todo mundo vir curtir, poder tirar foto, ver o material, ver o produto desses ícones, assim, desde os anos 80, que vem brilhando e apaixonando cada vez mais os brasileiros. E com tanta opção, dá até vontade de bater uma bolinha, né? Irado, né? Mas uma quadra inteira é ainda melhor. E não é que tem, é só subir pro segundo andar da loja, que tem essa quadra aberta ao público, ou seja, você pode marcar de bater uma bola com a sua galera. E pra experiência ser completa mesmo, claro que não podia faltar um vestiário. Ou melhor, dois, um pro time da casa e outro pro visitante. E aí